Não sei se tu registras os registros, consegues ver os dados estatísticos da nossa equipa, quem é a equipa que tem mais golos? A quem? O Palmeiras, isso, o Palmeiras. Quem é a equipa que sofre menos? Ah, menos o gol da Palmeiras. Ah, então por isso é que nós temos que atacar quando temos que atacar e defender quando temos que defender. E hoje, tu ouviste o que eu respondi ao teu colega. Hoje disse-te aqui, para tu ouvires, que o nosso adversário foi melhor na segunda parte, que tínhamos um bom resultado. Mas, por exemplo, devíamos ter ganho contra o Flamengo e não ganhamos. Fizemos um grande resultado no Corinthians. Portanto, fizemos um grande resultado contra o Atlético Mineiro. Vemos numa sequência de derbys muito agressivos e muito pesados. E jogámos contra uma boa equipa. A tua opinião é que ela é inferior? Na minha opinião, não. Mas isso é a tua opinião e a minha opinião, não. É uma equipa que em casa é muito forte. É uma equipa que joga muito bem com a bola, mas sofre muitos golos. A tua opinião é que ela é inferior? Na minha opinião, não. Mas isso é a tua opinião e a minha opinião, não. É uma equipa que em casa é muito forte. É uma equipa que joga muito bem com a bola, mas sofre muitos golos.